Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar eu já quero falar de um gesto gratuito, que é esse aí da tela, né, o gesto do estilo maromba, que era pra hoje ele começar a ser concedido, né, pra galera que pegou, né, fez o desafio dele, vou dizer assim, durante o evento de Natal, mas por conta de um problema, ele vai ser concedido somente na próxima semana, tá? A Epic YM já avisou, né, que devido ao imprevisto, esse gesto vai ser concedido para todos os contos elegíveis a partir da semana que vem e não hoje, né, como era o imaginado, tá? Então, pra quem não tá sabendo como conseguir esse gesto, basicamente, você tinha que ter jogado com cinco amigos diferentes, qualquer modo de jogo, durante o evento Festival Invernal. O evento já terminou, tá ligado? Dia 3 agora de janeiro, se você não fez isso, né, pelo jeito, você não vai tá recebendo o gesto, se você fez, semana que vem ele vai tá chegando na sua conta, mas um detalhe, muitas vezes quando acontece isso, tipo, de um item gratuito, né, bugar, tipo, no dia de ser concedido e tudo mais, ele acaba chegando dias depois pra todo mundo, mesmo quem não fez o desafio desse gesto, né, no caso. Então, fique ligado, né, se você não jogou com cinco amigos diferentes no evento de Natal, né, quem sabe a esperança de você, né, mesmo assim, todo mundo, no caso, né, tá recebendo o gesto aí na próxima semana, beleza? E já aproveitando aqui o assunto de itens, eu quero falar agora da loja, porque já tinha sido vazado, né, a data de lançamento da skin da Lamúria, que é essa skin da tela, que ela vai tá chegando dia 7 de janeiro, mais conhecido como hoje, né, então daqui a pouquinho, essa skin, né, o seu pacote completo, claro, vai tá chegando na loja, se você tá afim de comprar, né, fique ligado. E se você quiser comprar ela, né, ou qualquer outro item na loja, apoia no canal, eu ia ficar muito feliz mesmo, se você usasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja, você pode, né, se você quiser, postar no Twitter, me marcar, eu sempre respondo a galera por lá, e ia ficar muito grato e de coração com o apoio de todo mundo, tá? E olhem só, manos, ainda não fugindo muito aqui do assunto de itens, uma parada que eu quero comentar com vocês é uma polêmica envolvendo Balenciaga, tá? A gente sabe, né, que um bom tempo atrás, né, porque guia em seus parceiros com essa marca de luxo, né, trazendo quatro skins diferentes, né, mais outros itens do conjunto, obviamente, e o que acontece, manos, no final do ano passado, acho que essa altura, muita gente já deve estar por dentro, rolou uma grande polêmica com a marca, e eu que tô falando sobre isso hoje, porque pode ser que sim as skins nunca mais voltem na loja, tá? Pra quem não sabe o que rolou, né, essa polêmica toda, no final de novembro do ano passado, teve uma grande polêmica, né, envolvendo a campanha aí da marca, né, que foi acusada de estar pedofilia, né, abuso infantil, como dá pra ver aí na tela, né, ou seja, uma polêmica realmente bem grande. Aí o que acontece, muita gente comentou na época que as skins poderiam nunca mais voltar, e desde então elas realmente nunca mais apareceram na loja, todas as skins da Balenciaga apareceram pela última vez em setembro do ano passado, que foi um pouco antes dessa polêmica toda. Ou seja, já faz mais de um mês aí, né, que as skins realmente não voltam, claro, né, que também não é muito tempo, mas realmente as coisas estão indicando que elas podem nunca mais voltar, a mesma coisa, por exemplo, com o Travis Scott. A gente sabe que a Epic Games não gosta de se envolver em polêmica e tudo, teve uma grande, né, polêmica com o Travis final de 2021, desde então a skin nunca mais voltou, e agora, né, como teve uma grande polêmica com a Balenciaga, o nome da marca em si, pode ser que a Epic realmente não traga de volta as skins, ou se trazer, né, demorar um bom tempo. Porque ainda assim, né, em relação com o Travis, tem uma galera que tem esperança dela voltar, realmente pode voltar daqui a um tempo, tá ligado? Então, né, só tá aí o aviso pra vocês, e outra coisa que a galera também tava falando bastante, é que a Epic Games poderia disponibilizar reembolso de graça pro pessoal, né, que tem as skins da Balenciaga pra reembolsar, né, por conta da polêmica ali e tudo. Mas o que acontece? Pelo jeito, isso não tá acontecendo. Ou a galera, né, pode até entrar em contato com o suporte da Epic Games, tem um pessoal que falou que entrou em contato com o suporte, a Epic não fornece o reembolso, mas pode remover a skin da sua conta, né, assim como foi também, se não me engano, com o Travis Scott. Então, se você, né, se sentiu bem ofendido aí por conta dessa polêmica, e você tem skins da Balenciaga e não quer mais ter nada, tipo, apoiando a marca ali na sua conta e tudo mais, você pode entrar em contato com o suporte da Epic que eles removem as skins da sua conta. Mas eles removem, tá, eles não dão reembolso, ou seja, você não ganha os rebugs de volta. Com o Travis Scott também foi a mesma coisa, né, quando teve a polêmica, a galera não recebeu reembolso, mas podia entrar em contato com o suporte da Epic Games e removia a skin da conta, né. Então tá aí, né, só uma explicação, se você se sentiu, né, ofendido aí e tudo mais, né, quer tirar as skins, você pode entrar em contato com o suporte da Epic Games, beleza? Mudando agora de assunto, manos, eu queria discutir com vocês a respeito desse post aqui publicado no Reddit com relação aos mapas de cada capítulo. Ele colocou uma característica negativa, pelo menos em cada um dos mapas, e eu quero ver se vocês concordam com isso ou não. Enfim, mapa do capítulo 1, ele colocou ali, manos, que tinha o pior terreno. Mapa do capítulo 2, Castelo do Coral, ele colocou como se fosse um ponto aí super negativo, e também é falta de mudanças, realmente, né, acho que foi um mapa que pouco mudou. Mapa do capítulo 3, né, tinha muitos espaços vazios, e também, né, tipo, não aproveitou, né, o potencial que tinha, poderia ter sido um mapa bem melhor. E o mapa do capítulo 4, ele escreveu ali, né, tipo, goofy looking, que é basicamente, tipo, uma aparência meio feia, alguma coisa assim, e também, né, um pouco pequeno. Vocês concordam com isso, mano? Tipo assim, eu acho que não tem muito a ver, porque cada capítulo acontece em uma época diferente do jogo. Ele colocou, né, que o mapa do capítulo 3, por exemplo, tinha muitos espaços vazios, mas o mapa do capítulo 1 tinha muito mais espaços vazios do que o do capítulo 3, na minha opinião, né, mas é claro, né, que aconteceram em épocas diferentes, por exemplo, no capítulo 3, né, chegou o modo sem construção, que realmente, né, era melhor, né, ter vários locais aí no mapa, né, mais proteção e tudo, mas enfim, eu acho que o que ele mais acertou aqui foi com relação ao mapa do capítulo 2, né, que eu, pelo menos, não gostava nem um pouco de Castelo do Coral. Acho que é um local até um pouco injusto, né, vou ser sincero, eu pego pesado com o Castelo do Coral, porque é um local que eu não acho feio e tudo, mas ele acabou me irritando bastante, né, porque ficou muito tempo no jogo lá e tudo mais, e não saía lá de cima, era enjoativo, mas enfim, a falta de mudanças, eu acho que realmente foi um ponto bem negativo aí do mapa do capítulo 2. Do capítulo 1, eu acho que não tem muito o que dizer, né, porque como foi o primeiro mapa, eu acho até injusto, né, fazer uma comparação com ele, e agora o mapa do capítulo 4, né, a galera já tá reclamando um pouco que o mapa era um pouquinho feio, o mapa do capítulo passado tá um pouco melhor, eu acho que realmente o mapa do capítulo 3 poderia ter sido muito melhor, tá ligado? Tipo, a primeira imagem que a gente teve dele, ali tudo, era um mapa já muito bonito, acho que mais bonito até do que o de agora, do capítulo 4, mas a Epic Games acho que não explorou, né, da melhor forma possível, não modificou tudo que poderia modificar, né, acabou não agradando tanto assim, no final das contas, mas enfim, né, comenta aí se você acha que teve outros pontos negativos em cada mapa, né, se você concorda com isso ou não, né, fica à vontade pra comentar aí embaixo a sua opinião. E pra finalizar, mano, só dando um aviso, né, que eu tinha comentado recentemente aqui no canal, sobre uma nova onda de banimentos que a Epic Games tá concedendo, aí as contas, né, que abusaram do bug de XP no modo por tempo limitado, tiro certeiro, eu já tinha falado sobre isso, né, dois dias atrás, então, né, se você conhece alguém que teve a conta banida, aí nesse meio tempo, né, foi por conta disso, e como já vi, né, se você teve sua conta banida, no caso, é só não fazer de novo, né, que tudo certo, sua conta não vai ter mais nenhum banimento, né, mais pra frente, é só você não fazer isso de novo, tá? Eu já vi que a galera tá mandando mensagem, né, que a conta foi banida e tudo, mas, enfim, até o aviso foi por conta, né, do bug de XP, aí do modo por tempo limitado, tiro certeiro. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha dessa polêmica envolvendo Balenciaga, se você, né, tipo, tem as skins na conta, se você acha que a Epic Games deveria, né, considerar reembolso, não aconteceu, né, com o Travis Scott, então eu acho muito difícil acontecer agora, né, inclusive, a polêmica já passou, né, já faz mais de um mês, mas, né, como eu falei, assim como você tirar as contas da sua, as contas não, né, as skins da sua conta, é só você entrar em contato com o suporte da Epic, né, pedir pra remover as skins da Balenciaga, que eles vão remover, né, sem problema nenhum, mas lembrando que os V-Bucks não vão voltar pra você, tá? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande ir pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!